Uma das doenças que mais tem matado os brasileiros nas últimas décadas, o câncer, infelizmente, não deixa nem os famosos em paz, né, gente? Infelizmente, nós vimos aí situações de muitos famosos morrendo com essa doença, vimos aí a luta da cantora Simone, né, que até algum tempo atrás estava se tratando e ainda continua se tratando, né, com o câncer aí do intestino, que infelizmente tira a vida de tantos seres humanos, né, e agora ver a situação que infelizmente se encontra Celso Portioli é de partir o coração. Vocês sabem que ele chegou a ser internado, enfim, vinha fazendo um tratamento e claro que agora, né, depois de vários dias sem notícia desse querido apresentador, acaba de ser divulgado uma nota que é de partir o coração. Eu realmente não gostaria de estar aqui trazendo para vocês os destaques dessa notícia, mas aconteceu e eu acho que vocês merecem como fãs saberem o que está acontecendo com o Celso Portioli, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também vou deixar o link do meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio, gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí de baixo. Ronaldo, Vida no Sítio, faça parte dos mais de 22 mil inscritos que já temos lá no canal. Bem, vamos então diretamente à notícia, né gente, que chega, vocês sabem que o nosso querido Celso Portioli é internado, sai do hospital, enfim, é um tratamento que requer realmente muito cuidado, tá? Mas olha essa matéria que acaba de sair, tá bom? Celso Portioli surgiu irreconhecível com o rosto inchado igual do Faustão e agora já sabemos porquê, tá gente? Bem, a matéria diz o seguinte, um dos apresentadores mais famosos do SBT, Celso Portioli, assustou os seguidores ao surgir com o rosto inchado e idêntico ao de Faustão e explicou. O famoso apresentador do SBT, Celso Portioli, além de ganhar o carinho do público pelo seu carisma na TV, ele vira e mexe e interage com os seus seguidores pelas redes sociais. Tanto é que no dia 4 de janeiro ele surgiu em um clique, né gente, com um rosto extremamente gigante, inchado e idêntico ao de Faustão. Na ocasião, antes que seus fãs começassem a se preocupar, o famoso foi se adiantando em justificar o que aconteceu, tá? Como falamos no início, o apresentador vira e mexe e interage e brinca com seus seguidores e dessa vez não foi diferente, pois o apresentador publicou uma foto visivelmente alterada por algum programa de edição e disparou, bom dia, três dias de férias, ou seja, ele quis dar a entender que em apenas três dias de férias já tinha ganhado um peso absurdo. Ao se depararem com a foto, os fãs do famoso foram uma loucura e não economizaram nos comentários. O melhor humorista de todos os tempos, o que você tomou, meu filho? Simplesmente irreconhecível, você tá com a cara de Faustão. Levei um susto quando vi a foto, ficou muito parecido com alguém que eu conheço, foram alguns dos comentários. comentários. Bem, gente, o que aconteceu foi o seguinte, ele realmente está passando por um tratamento, né? Vocês sabem que é o câncer, né? Que de bexiga, que por causa dos medicamentos, né? Que ele vem tomando, faz com que o rosto realmente se transforme e fique um pouco inchado às vezes. Mas mesmo assim, né? Vira e mexe, ele tá brincando com a situação. Chegou a postar até algumas fotos com barba, né? Que nesse caso era realmente a edição de imagem, né? O Photoshop, né? Que eles dizem por aí. Mas de qualquer forma, a situação de Celso Gordioli é muito grave, tá? E requer muita atenção, né, gente? Porque estamos falando de um câncer, né? Bem, a notícia que eu fiquei sabendo agora, tá? Que saiu também por detrás dos bastidores, né? Pelas informações que eu tenho, conheço muitas pessoas que trabalham dentro do SBT, é de que ele estaria, apesar de estar colocando uma cara boa, muito preocupado com a situação e que tem entrado em corrente de oração, participado até de cultos evangélicos, para que realmente ele receba a bênção que ele busca, né? Que é a cura totalmente desse câncer. Vamos continuar orando, né? Para que Deus realmente restabeleça a saúde dele e que em breve ele possa estar 100% para continuar aí fazendo seus programas de televisão e alegrando o povo brasileiro, como ele já tem feito há muitas décadas. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever no meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio, o link tá aí de baixo e nos vemos no próximo. Até!